Pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje vamos fazer um passo a passo, certo? Vamos fazer um vaso com pedaços de tijolo quebrado, certo? No caso aqui eu quebrei. Peguei o martelo, certo? Fui quebrando todo ele. Deixei ele só de caco, só caco de tijolo mesmo, certo? E vamos precisar também de cimento e areia peneirada. Eu usei 3 ds de cimento para 3 de areia peneirada, certo? Aí agora vou só mexer aqui a massa para misturar. Ó pessoal, a textura da massa é essa, certo? Aí vamos fazer primeiro aqui a base dentro. Vou colocar aqui dentro. Ó pessoal, agora com os caquinhos aqui de tijolo, a gente vai acomodando aqui ó. Desça lá aqui. Desça lá aqui. A segunda parte ó. Pegar aqui. Aí com a massa de cimento ó. Vamos prendendo isso aqui ó. E aí com a massa de cimento ó. É muito terceira. Tchau. 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 Pessoal, fiz umas bolinhas assim, ó. Aí vamos só colocando aqui. Tchau. 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 Ó pessoal, fica assim, certo? Aí vamos fazer aqui o furo da drenagem. E esperar essa peça secar por 24 horas na sombra, ok? Ó pessoal, já secou a nossa peça, passou as 24 horas, certo? Espero que vocês tenham entendido como foi a construção, certo? Que foi os cacos de restos de tijolos um em cima do outro, certo? E nós fomos só encaixando no vaso. Vocês podem estar fazendo assim, podem estar fazendo quadrado. E agora vamos fazer desenformar. Tchau. 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 a lixa, vou impermeabilizar com cola, água e cimento, só essa parte de dentro aqui e tô com vocês, ó pessoal, essa aqui eu já tinha pronto, tinha feito esse, do mesmo jeito desse outro, certo, aqui eu vou deixar só descansando e vou pintar já direto aqui, vou usar o xadrez marrom e o branco, certo? Então fica assim pessoal, a pintura, certo? Aí agora vou esperar secar e passar resina acrílica à base de água, certo? Para dar um brilho a mais e uma proteção à peça, ok? Então pessoal, para todo mundo que ficou até aqui comigo, assistindo passo a passo, espero muito que vocês tenham gostado, certo? Quem já gostou, se inscreve no canal se for novato aqui, deixa um joinha, certo? Compartilha também esse vídeo nas redes sociais de vocês, não se esqueçam de ativar o sininho para novas notificações e você ser avisado para o próximo vídeo, certo? Chame os amigos para conhecer o nosso trabalho e não deixe também de comentar lá embaixo. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser!